A promessa das terras altas, os Moorays, escrito por Hannah Howell e narrado por Cláudia Jones. Capítulo 1 Escócia, 1444 Abraçada com força ao sobrinho pequeno, Betia Drummond observava os dois homens suados cobrerem o corpo de sua irmã com terra pedregosa. James, que por causa da ganância de seus compatriotas tinha acabado de ficar órfão antes mesmo de seu primeiro aniversário, precisaria de muito amor e, o mais importante, de muita proteção. Betia engoliu as lágrimas e atirou alguns ramos de urze branca na cova da irmã. O coração dela se recusava a crer que sua gêmea, Sorsha, tinha partido para sempre, mas a mente sabia muito bem que ela estava no seio da terra, unida para sempre ao homem que amava, o marido, Robert. Enterrados, pensou como a fúria crescente pela avareza da família de Robert. Por cima da cova que aos poucos ia se enchendo, ela encarou o tio de Robert, William, e seus dois filhos, e Ian e Angus eram drumons, só de nome, não de sangue, pois William adotara para si o nome da família ao se casar com Mary, tia de Robert. Estéreo, Mary aceitara criar os filhos pequenos de William como se fossem seus, mas suas carapaças duras e perversas não se deixaram amolecer por todo o amor e toda a bondade que Mary lhes dedicara. Logo, ficara claro que ela havia entrado em um covil de cobras e acabou pagando um preço altíssimo por sua caridade. Sua morte lenta e agonizante, e muito, muito suspeita, acontecerá cerca de um ano antes. Depois disso, William já tinha conseguido eliminar mais dois dos obstáculos que o impediam de tomar para si todas as terras e a riqueza de Dan Craig. E naquele momento, Betia segurava nos braços o último deles. William e seus filhos malditos nunca colocaram as mãos em James. Betia jurou diante do túmulo da irmã que faria com que os três homens pagassem por seus crimes e que os mataria, um a um, antes de deixar que levassem James. E aí O que é isso?